Senhoras e senhores deputados, é muito bom que o debate continue, porque estamos tratando hoje aqui de um tema muito importante para a população brasileira. Nós não estamos hoje aqui julgando o deputado Eduardo Cunha, nós estamos aqui julgando o personagem Eduardo Cunha. Ao longo de sua vida, Eduardo Cunha desempenhou vários papéis. Um deles foi o de caixeiro viajante. Afinal de contas, ele diz que todo o dinheiro dele vem da venda de carne enlatada para a África, que até hoje ele não provou. O segundo papel desempenhado pelo deputado é o papel de lobista. Quem não se lembra aqui da famosa emenda Tio Patinhas naquela polêmica votação da MP dos Portos? O terceiro papel desempenhado pelo deputado é o papel de fariseu, porque ele teve a coragem de colocar carros luxuosos, comprados com dinheiro de propina, em nome de uma empresa fundada por ele chamada Jesus.com. O quarto papel desempenhado pelo deputado Eduardo Cunha, que está de costas para mim porque não consegue encarar a verdade, é o papel de psicopata. A tal ponto que acredita nas suas próprias mentiras. E é por essas mentiras que ele será caçado nessa noite. Ele diz que não mentiu a CPI da Petrobras? Mentiu sim. E fui eu, deputado, a autora da pergunta que lhe trouxe aqui hoje. Eu lhe questionei na CPI da Petrobras e perguntei, deputado Eduardo Cunha, vossa excelência pode afirmar que não possui contas em seu nome no exterior, em offshore? E vossa excelência mentiu descaradamente. Aí ele vem com essa desculpa. Eu não sou dono, eu sou beneficiário, usufrutário, eu uso o dinheiro que não é meu. Ora, é de quem? Eduardo Cunha, vossa excelência está para a política, assim como Ricardo Teixeira está para o futebol. Vossa excelência é um mafioso, mafioso da pior espécie, que usa a família para encobrir as suas falcatruas, a sua esposa, a sua filha. Isso é uma vergonha. Vossa excelência, deputado, não tem apenas 50 milhões de reais extorquidos lá do Porto Maravilha. Não tem apenas os 5 milhões de dólares levantados pelo Júlio Camargo na delação. Vossa excelência, quem pode dizer de fato o valor milionário do patrimônio, das contas correntes, ou seja, em tranche, offshore, como vossa excelência quiser. Para encerrar, deputado. Para encerrar, deputado, é o doleiro Lúcio Funaro. E encerrando, deputado, vossa excelência se afirma evangélico. Vossa excelência deveria se lembrar de um versículo que a Bíblia diz. Um versículo muito importante, que trata, deputado, do dinheiro. O versículo está em Timóteo e diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse foi o mal de vossa excelência. Fora Cunha. Obrigada. 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 Obrigada.